Para poder falar com vocês de forma tranquila, é o seguinte, o projeto que estipula o 14º salário para aposentados e pensionistas está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou membro efetivo dessa comissão e fui escolhido hoje relator desse projeto. Agora está em nossas mãos, em minhas mãos, nas mãos desse grande homem aqui, deputado pelo Rio de Janeiro, delegado Antônio Furtado, o futuro do 14º salário. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, surpresa, 14º salário sendo liberado em alguns bancos, confira as regras e os valores para receber. Bancos estão liberando o 14º salário antecipado para aposentados e pensionistas. Veja em seguida as informações sobre essa proposta. Projeto de lei de número 4.367 do ano de 2020. Trata-se sobre o pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e espera acertos para poder acontecer sua liberação. Continue no vídeo. O 14º salário do INSS tem previsão no projeto de lei de número 4.367 do ano de 2020, de autoria do deputado federal Pompeu de Mato. Nesse sentido, solicita a liberação de um pagamento extra por ano, no período em que pendurou a pandemia da Covid-19 nos anos de 2020 e 2021, além do 13º salário. Dessa forma, os aposentados e os pensionistas que ganham mais que um salário mínimo teriam direito ao 14º salário, mas com valor limitado, no máximo, dois salários mínimos, que nesse ano chegava aí a R$ 2.640 na primeira parcela. E quem tem direito ao 14º salário do INSS? Caso ocorra a aprovação do projeto de lei do 14º salário, não serão somente os aposentados e os pensionistas que vão ter direito a esse pagamento extra. Portanto, caso preencha os critérios exigidos, vão ter direito a receber esse abono a aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença, beneficiários do auxílio-acidente, auxílio-reclusão. Nesse sentido, quem recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC Luans, não vai ter direito ao 14º salário. Por se tratar de um benefício assistencial, contudo, podem ter modificações nos beneficiados pelo fato do projeto de lei estar em tramitação. Então, esse benefício pode ser pago muito em breve para você aposentado, pensionista do nosso país.